Escute isso, senhores. Eu não vim aqui atacar a STF, mas eu pergunto. A maioria dos ministros do STF não concordam com Alexandre de Moraes. Vocês não podem se calar. Alexandre de Moraes está jogando STF na lata do lixo da moralidade. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 21 de abril de 2024. São 19 horas e 30 minutos. E você vê o Malafaia fazendo seu showzinho numa manifestação esvaziada. Sem o séquito, o comboio de ônibus que vieram do Brasil inteiro, pagos, não se sabe por quem, para inflar a manifestação, trazendo gente de outros estados, gente que ninguém sabe se foi paga, se não foi paga, a manifestação em Copacabana flopou. O ministro de Lula, o Jorge Messias, da AGU, ele bem notou que estava esvaziada a manifestação. A USP, o laboratório da USP, diz que tinha 32 mil pessoas, bem distante do que aconteceu em São Paulo. Mas em São Paulo veio gente de todas as partes do Brasil, trazidas por ônibus, que até agora não está bem esclarecido quem foi que pagou. Foram centenas, você me ouviu bem, centenas de ônibus. Mas nessa manifestação teve algo muito interessante também, no que diz respeito a uma fala do Malafaia que você acaba de ouvir, e que acaba de ser desmentida pelos ministros do STF. Mas antes, vamos ver o que fala Messias. Ele diz, olha que multidão, reproduzindo imagem do público que foi ver o pontífice em 2013, enquanto a USP estima 32,7 mil manifestantes na manifestação em domingo. E ele comparou esta manifestação aqui, que foi da vinda do Papa, você vê que aqui toda a orla da praia tomada. E aqui a manifestação de hoje, nós temos fotos mais abertas, esta aqui é a manifestação de hoje, aqui você vê que não tem mais nada, aqui acabou a manifestação. Então a manifestação é isto aqui, onde eu estou passando. Ela vem aqui e passa por aqui. Então é este pedaço aqui, este pedacinho aqui que estava cheio, e esta aqui é a manifestação do Papa, que você viu ali na foto maior, ela fica mais fácil de ver, olha só o que é isso. Toda a orla da praia tomada em 1989. Bom, vamos ao que interessa. Os ministros do STF viram esta manifestação como mais do mesmo no ato pró-Bolsonaro. Críticas dirigidas ao tribunal e ao ministro Alexandre Moraes devem ficar sem resposta dos integrantes da corte, que minimizaram a manifestação, que nem foi tão importante quanto a de São Paulo, que tinha realmente bastante gente lá, mas com esses artifícios que eu disse, e também os ataques, porque como eu disse hoje, os ataques do Malafaia Alexandre de Moraes, inclusive ele fez uma acusação grave de que o Alexandre de Moraes anulou multas da Globo na Receita Federal, isso aí daria um processo por calúnia e difamação do Alexandre de Moraes. Só que se o Alexandre de Moraes processar o Malafaia, ele não vai poder julgar o Malafaia amanhã. Então ele vai se tornar incompatível com a relatoria dos casos do 8 de janeiro, com tudo isso. Então ele vai ficar quietinho, deixa ele insultar e tal, tem 5 anos para processar por calúnia e difamação. Mas você viu que o Malafaia, a certa altura ele diz aqui, a maioria dos ministros do STF não concorda com o Alexandre de Moraes. Vocês não podem se calar, o Alexandre de Moraes está jogando o STF na lata do lixo da moralidade. Muito bem, em seguida o STF confirma decisão de Alexandre de Moraes, que já tinha sido tomada por Nunes Marques I, de negar liberdade dos presos do 8 de janeiro. Quem prendeu foi o Alexandre de Moraes. E a maioria do Supremo, conforme quis Alexandre de Moraes, inclusive o ministro nomeado por Bolsonaro, mantiveram a maioria do STF presos os criminosos do 8 de janeiro. Essa é a melhor resposta que podia ser dada para a Malafaia nessa manifestação, como diz a garotada, flopada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Senhoras e senhores.